Galera, querem saber o que o Wanderson Mota, o novo Lázaro, falou para a polícia durante o seu depoimento? Fique nesse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, você não paga nada por isso e ajuda bastante. Então galera, durante o seu depoimento, o Wanderson Mota, protássio de 21 anos, popularmente chamado de novo Lázaro, deu uma de louco e falou para a polícia coisas sem fundamentos, por exemplo, ele disse que nem ele mesmo sabe qual foi o motivo que cometeu os crimes. Ele também confessou que sabia da gravidez da sua companheira, que foi morta e até foi com ela fazer ultrassom. Já em outra parte do interrogatório, o Wanderson confirma que sabia da gravidez da companheira Ranieri Aranha Figueiredo, de 19 anos, também assassinada por ele, o caseiro diz que ela estava indo para o quinto mês de gestação e que chegou a acompanhar ela durante um exame com ultrassom. Abre aspas, eu estava doido demais, eu peço perdão para a mãe dela, que um dia ela me perdoe, mas ela não vai me perdoar não, acabei com a família dela e acabei com a minha, afirma Wanderson em outro trecho do interrogatório. Então galera, esses foram alguns trechos do interrogatório do Wanderson Mota, protássio, popularmente chamado de novo Lázaro. Ele se encontra preso, se você gostou dessa notícia, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Obrigado pela sua audiência e fiquem com Deus. Valeu!